Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da Comunidade Canção Nova, e você está na série A Bíblia foi escrita para você. Que bom que você está aqui. Mês de setembro é um mês especial, né? Mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Aqui no Brasil, a igreja, ela sempre nos traz uma meditação especial no mês de setembro. Esse ano, o que foi nos indicado é o livro do profeta Ezequiel. Talvez você não se recorde de já ter lido esse livro, porque em geral as pessoas ficam meio confusas com livros do Antigo Testamento. Realmente eles precisam de um pouco mais de atenção de nossa parte. É melhor ter lido o Novo Testamento primeiro, para depois ler o Antigo. Mas enfim, não é assim também tão difícil. Mas se você vai à missa todos os dias, você provavelmente já leu quase todo o livro do profeta Ezequiel. Um exemplo é neste mesmo ano que nós estamos. No mês de agosto, praticamente, nós lemos todo o livro do profeta Ezequiel. Pulando ali uma passagem ou outra. Mas o livro do profeta Ezequiel foi vasculhado na liturgia durante o mês de agosto. Então se você já foi, ou tem o costume de ir à missa todos os dias, o bom hábito de ir à missa diária, e foi na missa nos últimos três anos, você já leu a Bíblia praticamente toda. Porque toda a Palavra de Deus, ela é vista ali durante os anos litúrgicos A, B e C, que a Igreja traz para nós. E faltando um ou outro texto só, para que se complete a Sagrada Escritura inteira. Veja como é importante você ir à missa e estar atento às leituras todos os dias. Bom, que esta série, a Bíblia foi escrita para você, sirva para que você se desperte para a Palavra de Deus. Desperte para o método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, nosso fundador, pai fundador da Comunidade Canção Nova. Método que inspira não só a série, a Bíblia foi escrita para você, que foi o primeiro nome deste método, mas também o plano de leitura que nós temos e seguiremos firmes a partir do mês de outubro aqui no canal Diário Espiritual Canção Nova. Você é convidado especial para fazer parte de tudo isso, viu? Tenha uma Bíblia em mãos, como esta aqui ou outra Bíblia, e vamos juntos nesta aventura. Quero rezar com você, preparando o nosso coração, nossa alma, para acolher a Palavra em mais um tema, em mais uns trechos da Sagrada Escritura do profeta Ezequiel, que nos levam à frente, nos levam além, para nós vivermos essa experiência com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, nós colocamos nossos pensamentos, sentimentos, nosso coração, tudo aquilo que somos e temos, tudo o que nos pertence, diante de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que o Senhor disponha das nossas faculdades todas, da nossa inteligência, do momento em que nós estamos, de vida, na história, ou nesta semana, talvez, aquilo que você está vivendo em casa. Tudo isso nós colocamos diante de Ti, Senhor, para que o Senhor disponha disso, para que sejamos livres e tenhamos a mente e o coração desimpedidos para ouvir a Tua Palavra e nós queremos colocá-la em prática em nossa vida. Na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos lá, então. Temos aqui o tema que está... A gente vai fazer a leitura do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos de 16 a 18, inicialmente, e depois vamos para um outro texto e trecho no Novo Testamento também. Nós, no episódio passado, no dia de ontem, nós lemos esse mesmo capítulo 11, mas os versículos abaixo, de 19 a 21. Hoje vamos ler de 16 a 18. Dizem-lhes, portanto, Assim diz o Senhor Deus, Eu vos recolherei dentre os povos e vos reunirei dentre os países pelos quais fostes dispersados e vos darei terra a terra de Israel. Quando ali entrar, diz, a vez de remover os ídolos detestáveis e as abominações. Palavra do Senhor, Graças a Deus. Essa promessa de resgate dos cativos. A gente sabe, né, que você que está acompanhando nosso estudo do profeta Ezequiel, o povo está cativo na Babilônia. Mais um cativeiro do povo, né, na Babilônia. E gerações nasceram e morreram lá nesse cativeiro da Babilônia. E por que que isso acontece? É uma... Algo que acontece de maneira muito cíclica com o povo. Desde o tempo dos juízes, depois que o povo saiu do Egito, ficou no deserto, viu Josué como líder, depois de Moisés, né, Josué como líder. Desde o tempo dos juízes que funciona assim. O povo tem a lei. O povo tem os preceitos. Tem a liturgia. É só viver. Mas quando o povo se desvia, não vive. E por que que o povo se desviava? Porque entrava sempre alguém que não tinha nada a ver com o povo de Israel e, de alguma forma, seduzia alguém em Israel. Ou alguns. E aqueles ficavam ali seduzidos pelas realidades dos outros ídolos, dos falsos deuses. E contaminavam Israel. Então, às vezes era um sacerdote, às vezes era um escriba, às vezes era alguém que era um chefe do povo, um ancião, até mesmo um juiz, que se perdia e, por causa disso, enfraquecia o povo. As guardas do povo eram baixadas também de maneira militar, né? E mesmo que o povo tivesse muita gente, por causa da infidelidade, o povo perdia a guerra. E aí, via alguém e tornava esse povo escravo, cativo, ou saqueava, que era o que acontecia entre Israel e os filisteus e outros provos. Aí era o povo de turcotelado, da Síria, vinha gente de outro lugar, da Palestina, e vinham reis, vinham bárbaros, assaltantes. Bom, vinha, fazia festa. E quando é que isso melhorava? Quando o povo voltava a obedecer a lei. Ficava unido, ficava firme, ficava forte. A bênção voltava a habitar lá, a glória do Senhor, aí a gente vê os feitos da arca, da aliança, depois isso se seguiu com os reis, etc, etc, etc. Mas vieram as grandes tragédias, por exemplo, a Babilônia é a grande tragédia de perdição do povo. Para mostrar o quanto que nós podemos atrair a desgraça na nossa vida por própria culpa, como nós ouvimos no trecho passado. própria culpa. Por quê? Porque nós nos afastamos de Deus. Se a gente entende que Deus nos ama, que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele quer o melhor para nós, por que a gente dificulta tanto que Ele cuide de nós? É porque a gente não quer obedecer, a gente quer fazer o que está na nossa cabeça, o que nós achamos melhor. só que Deus aqui está prometendo, eu vou trazer de volta esse povo, vou trazer de volta. Eles estavam lá perdidos nas nações porque eles erraram, mas mesmo assim lá eu fui um refúgio porque Deus sempre mandou algum profeta, algum homem de Deus para falar para o povo, ainda que fosse para dizer o que Jeremias está dizendo, olha, vocês erraram, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, porque aquele povo tinha que ser humilhado, esse povo aqui precisava passar por essa humilhação para voltar, o povo tinha um coração duro, 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 coração de pedra, Deus fala, esse povo tem um coração de pedra, eu vou arrancar ele e colocar um coração novo, a situação era muito séria, então Deus mandou o profeta Ezequiel para dar má notícia direto, mas também tem a esperança, também tinha os momentos de, olha, eu vou fazer isso com vocês, vocês vão voltar a morar na casa de vocês, vai ter um novo pastor, vai ter uma terra onde jorrará leite e mel de novo, vocês vão voltar para lá, como está aqui a promessa, eu vou trazer vocês de volta, e é muito bonito, porque nós vemos isso acontecer de uma maneira concreta, e definitiva, e definitiva em nosso Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 4 a 10, ele vai dizer assim, quem de vós que tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? essa é a atitude de Deus, a gente vai ver ainda aqui no Enzene Mias que Deus fala através dele contra os pastores, os maus pastores, ele fala, os pastores só querem saber da lã, da gordura, da carne, da ovelha, pega melhor lá, come, fica para si, faz roupa para ele, mas não cuida das ovelhas, deixa elas se dispersarem, quem são as suas ovelhas é o povo, aí ele fala assim, vai falar assim, eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas, porque não dá mais para contar com esses pastores, não, eu mesmo vou cuidar, claro, depois disso, vieram os pastores ordinários, vamos dizer assim, os pastores por excelência, os chefes, continuaram no meio do povo, tanto que quando Jesus chegou, tinha os chefes, tinha os doutores da lei, tinha os sumos sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus, estava todo mundo lá, só que eles não faziam a parte deles, Jesus, hipócritas, fariseus, hipócritas, etc, 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 olha, falando, descascando eles, porque eles não viviam aquilo que tinham que viver, não faziam o que tinham que fazer, e aí, entra aqui, a promessa se cumprindo, que Deus disse que ia reunir o povo dos países, ia cuidar, ia levar de volta para casa, só que lá eles tinham que abandonar os ídolos, como que Deus faz isso? Com Jesus, ele manda Jesus, e Jesus fala, olha, tem cem ovelhas, uma se perde, qual é o pastor que não deixa os 99 e vai atrás? Jesus sabia que eles não faziam isso, não, bons pastores faziam, só que Jesus estava contando essa parábola por causa dos chefes, aí ele está falando que ele faz isso, lá no capítulo 10 do evangelho de São João, ele fala, eu sou o bom pastor, e aqui, ele está dizendo, nessa parábola, e quando a encontra, alegre, a põe nos ombros, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida, eu vos digo, assim haverá no céu alegria por um só, essa palavra é muito forte, assim haverá no céu alegria por um só pecador que se converte mais do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão, um só pecador que se converte é mais alegria no céu do que por noventa e nove justos, a pessoa já está no caminho de Deus, vai na igreja, comunga, se confessa, está lá, é perfeito? ainda não, ainda não, é santo? ainda não, mas busca viver na justiça, está lutando, está lá, no redio de Deus, esse Deus está contente? Claro que está, mas Deus fica muito mais contente por um só pecador que volta, que se converte, aí ele conta ainda uma outra parábola, e se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la, quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e diz, alegraves comigo, eu encontrei a moeda que tinha perdido, assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, Deus vai se resgatar aos cativos, será que você hoje se encontra assim, cativo de algum pecado, cativo de alguma realidade na sua vida que está afastando você da igreja, afastando você de Deus, quem sabe alguém mandou um link para você, você encontrou-se com esse vídeo e está pensando assim, mas eu estou muito longe, não tem jeito para mim, olha, Deus, Jesus é especialista em quem não tem jeito. é especialista em dar jeito àquele que achava que não tinha jeito, porque fez de tudo nessa vida, porque atropelou, porque fez o que aconteceu, você não faz ideia do que foi a minha vida até aqui, eu não faço ideia mesmo, não faço, mas Deus faz, Deus sabe tudo, inclusive, de coisas que ninguém sabe. mas Ele te ama mesmo assim, Ele está dizendo para você, volta, até que enfim eu te encontrei, achei você, você que estava lá no cantinho, escondido, no escuro, perdida, quebrada, ovelha quebrada, ovelha ferida, ovelha machucada, ovelha com fome, drogada, embriagada, não sei, mas Jesus está vendo você, te achei, te achei, deixa Ele te pegar nos ombros, deixa Ele te pegar no colo, colocar sobre os ombros e levar você para casa, de volta para casa, deixa Ele pegar você e cuidar de você, das suas feridas, muitas feridas, olha, só Deus pode curar essas feridas e deixa Ele curar, às vezes Ele usa de pessoas para ajudar, muitas vezes Ele usa de pessoas, seja médicos, profissionais, mas quem vai fazer a obra mesmo é Deus, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele trazer você de volta, amém? Senhor, nós te agradecemos porque é o Senhor quem faz retornar todos os cativos, todos os prisioneiros das diversas prisões, cadeias que este mundo e os espíritos malignos também têm feito contra os seus filhos e filhas. Nós nos louvamos, vos bendizemos e glorificamos porque nós somos deste grupo de pessoas um dia resgatados também, de volta para casa. e louvamos a Ti e fazemos festa todos aqueles que agora estão voltando para casa também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Que bom, né? Que palavra linda, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, a esperança, viu? Ezequiel não tem só notícia ruim não, viu, gente? Tem notícia boa também e nós vamos ficar com as notícias boas também na nossa vida e mesmo que quando as notícias não são tão boas, elas servem para a nossa conversão e salvação. Convido você a permanecer conosco todos os dias até o dia 30. Vamos lá, gente, firmes na nossa série A Bíblia foi escrita para você e espero você em mais um dia, se Deus quiser. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.